Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Silvio e hoje eu serei o seu afetelão, galerinha Hoje nós vamos abrir 12 baús no Smite, 12 baús bonitinhos, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho E me segue na twitch.tv.tvs, porque nós vamos abrir esses baús agora, tá bom? Primeiramente, muito obrigado a todo mundo que mandou o baú, vocês são incríveis, maravilhosos Só que, eu tenho um puxão de orelha pra vocês daqui a pouquinho, tá? Deixa eu abrir esses aqui que o jogo me deu, ícone de batalha, o que que vem? Ok, infantaria, eu não tinha ele, não sei porquê Cosméticos de batalha, tomara que vem um retorno bem legal Na aparência de fonte, tá, tá, op E aqui, tomara que venha uma skin, eu queria muito esse Cronos Careca Vamos cruzar os dedinhos pra ver um Cronos Careca, galerinha, por favor, Cronos Careca, vai Ou Afracadabra, porque eu tenho Afracadabra lá na outra conta e eu não tenho nessa Ah, mano, camazotes Ok, vamos abrir os baúzinhos da galerinha que me mandou baú Muito obrigado, amo vocês, mas galerinha, não me mandem mais baús de emote Não me mandem mais baús de pacote de voz Não me mandem aparência e tia 2 Por quê? Porque eu já tenho todos esses baús, entendeu? Manda pra um outro amigo seu que você goste bastante Eu sei que vocês querem mandar pra mim, porque vocês gostam de mim pra caramba E eu gosto de vocês pra caramba Só que quanto mais eu for abrindo esses baús aqui Menos coisa eu vou ganhar Eu vou ganhar só o amplificador E eu já tô level 160 Então quando você for mandar baúzinho E for mandar esse baú aqui Manda pra um amiguinho seu que não tem Ou fala assim na Live Steam Galerinha, eu tenho um baú pra mandar Eu iria mandar pro Sirius lá na Live Steam Alguém aí quer esse baú? Aí vai ser legal, porque alguém da comunidade que não tem Vai acabar ganhando Porque, por exemplo, aqui ó O TD Silverhand Muito obrigado Mandou um baú de emote Só que aqui, eu vou ganhar o amplificador E eu já tô com 96 dias de amplificador Aí tem aqui, ó O Hearth 360 Ganhei O amplificador também Muito obrigado, viu? O Gabriel Sabino Vou ganhar também o amplificador A Hayreds, ela não tem vergonha na cara, cara Aqui, ó Screenshots Muito obrigado, Screenshots Amplificador também Caraca, eu já tô com 99 dias Será que eu vou bater 100? Queen Witch Amplificador também Porque eu já tenho todos 102 dias de amplificador Rato Malão 105 dias Vamos aumentar Rato Malão de novo Agora sim, ó Aparência incrível Aparência incrível eu não tenho todos Eu tô com 120 dias de amplificador Galera, eu não tô reclamando Mas manda pra alguém Chega na Live Steam Na hora que você falar assim Vou mandar um presente pra você, Sirius Aí você vai E escreve na Live Steam E eu falo assim Galera, alguém O primeiro que colocar o nick aí Vai ganhar um baúzinho do amiguinho lá Vai ser muito mais da hora Porque eu já tenho todos E aí As pessoas que não tem Elas poderiam estar ganhando Tá bom? Mas muito obrigado Pelo carinho De verdade Pelo apoio Aparência incrível Vamos lá Hércules cabecinha Bora Eu te amo mais que Loki Amo atrapassear Credo Muzenkab É legal Gostei Não jogam de Muzenkab Mas gostei E o último aqui Do Sir Multiverse Feliz aniversário Tudo de bom pra você Não era meu aniversário Bora 1, 2, 3 Fechei o olho Nem vou abrir agora O que que veio, galera? É o Hércules cabecinha? Ah, é o Ymir Frost Shield Ok, Barão Frost Shield Tá, legal Ganhei duas skins boas até Ó Muzenkab Não, né? A Muzenkab É Muzenkab Temos essa daqui Legal Gostei Vou voltar a jogar de Muzenkab Bonitão Bonitão É, o Muzenkab Ele não tem tanto Ah, eu queria tanto essa daqui Triste Credo, mano Chegou de cabelo Tá tudo bem com você Vamos ver o Ymir aqui E o Ymir Eu também tenho algumas skins Mas eu não tenho Todas do Ymir Ó Tem umas Nossa, tem muita skin Que eu não tenho do Ymir E a gente ganhou essa daqui Que ele bate com violoncelo Como é que chama isso aqui? Violoncelo? Acho que é Ah, legal Vou dar umas gameplay na solo Com o Ymir, tá bom? O Ymir na solo Com essa skin aqui Vai solar todo mundo Galerinha, muito obrigado A todo mundo que mandou o baú Muito obrigado A todo mundo que assistiu esse vídeo Deixa o likezão aí Pra poder fortalecer E em breve tem mais vídeos Abrindo baús aqui no canal Ah não, peraí Deixa aí nos comentários Eu tô pensando o seguinte Eu tô pensando E uma vez ou outra Durante a live stream Abrir uns baúzinhos assim Ó Sei lá Pegar um dinheirinho Comprar umas gemas Né? Abrir uns baúzinhos assim De brincadeira Só de brincadeira Na live assim Pra galera Deixa nos comentários Se você apoia Porque eu tenho 2.126 gemas Essas gemas aqui São pra sortear baús incríveis Pra vocês durante a live Mas uma hora ou outra Abrir um baúzinho Durante a live assim Pra poder fazer uma gracinha Pra gente ver o que a gente pode ganhar Ficaria legal, né? Olha aqui também Tem coisas legais Se eu Nossa 150 gemas Eu pego essa aparência Do 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 Baco Porque eu já tenho todas Que estão aqui O rei 150 gemas Pode vir essa Não, essa daqui é horrível Quem do ripple Ninguém merece Deixa eu ver aqui Ai, cara Ai, gente Desculpa Eu vou me dar Esse presente aqui Viu Vou gastar Essas 150 gemas Depois eu compro Pra sortear pra vocês Ali, cara Olha Vamos comprar Obrigado, viu Galerinha Obrigado de verdade Vamos comprar A gente vai comprar, cara Vamos comprar Eeeh Obrigado Bom Obrigado.